Olá pra você! Tudo bem? Como você está nesse dia? Espero que você esteja bem e esteja gostando dos nossos vídeos. Meu nome é Wesley Pena e hoje eu vou falar pra você de como evitar as dívidas necessárias. Aquela vontade de gastar o dinheiro que você não possui e que você não tem, exatamente. Mas como eu posso te ajudar a isso? Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de seis anos no mercado financeiro, atuando em diversos bancos, diversas empresas do mercado financeiro. Então, algumas vezes já, alguns clientes com diversos problemas financeiros e eu vou tentar te ajudar, te explicar um pouquinho de como evitar dívidas desnecessárias. Eu entendo a vontade de gastar, aquela vontade assim que dá de você ir no shopping, comprar todo o limite do seu cartão em roupas, chegar em casa, bater a mão na cabeça e falar meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu acho que isso é uma das coisas ruins dessa parte. A parte boa é comprar, a parte ruim é pagar. Mas como você pode evitar comprar desnecessariamente? Eu acho que assim, não nego que a sensação de comprar é uma ótima sensação. Eu gosto dessa sensação, você gosta dessa sensação. Eu acho que todo mundo gosta da sensação de comprar, de ter o poder de compra, mas dá para começar a pensar numa maneira consciente de comprar. Como comprar? Porque como comprar num vídeo de dívidas? Porque o que gera dívidas é compra. Se você não compra, você não gera dívidas. Ok? Julio já disse, se eu não comprar, o desconto é maior. Eu acho que essa é uma frase clássica, atemporal, que sempre vai ser, esse tendimento é simples. Mas assim, deixar de comprar tudo faz sentido. E ter dívidas, já gravei alguns vídeos falando sobre isso, ter dívidas também não é ruim. Desde que você saiba gerenciar elas, então. Existem dívidas boas, financiamento, algumas dívidas aí de longo prazo, com juros baixos, e que são para comprar ativos. Está tudo bem. Então, eu acho assim, nunca questionei nenhum cliente meu que veio falar assim, ó, estou tomando 300 mil de dívida para comprar meu apartamento, o que você acha? Eu vou falar, toca na mão e fala, é isso aí. Em si, é porque há dívidas, existem dívidas boas e dívidas ruins. Acho que a primeira coisa que você tem que entender. Dívidas que geram ativos são dívidas boas. Dívidas que geram passivos são dívidas ruins. O que é uma dívida ruim? Cartão de crédito. E como evitar uma dívida desnecessária nesse cartão de crédito? Primeiro é, entenda conscientemente por que você está gastando esse crédito. Algumas pessoas vão falar, ah, eu passo sempre tudo no débito. Não faz sentido. Assim, financeiramente falando, se você consegue pagar todo mês a fatura cheia do seu cartão de crédito, é uma técnica financeira interessante. desde que você consiga. Esse é um outro ponto, uma profundidade maior relacionada a essa temática. Mas desde que você consiga, está tudo bem. O problema é que a maior parte das pessoas não consegue, talvez isso seja a sua realidade também. Então, como evitar isso? Primeiro, quais tipos de gastos você tem que fazer todo mês? Você tem que comprar a sua alimentação todo dia, o seu almoço no cartão de crédito. Não tem como. Você tem que almoçar no cartão de crédito, porque você não tem dinheiro à vista ali, você vai passar no cartão de crédito. Mas você entende que esse custo, esse gasto já está definido e não é uma dívida desnecessária. Ela é necessária. Você precisa de se alimentar. Senão você vai cair duro no chão andando aí e vai gastar ainda com o hospital. Vai ficar mais caro ainda. Mas, assim, está tudo bem você ter dívidas necessárias. que é necessário para você sobreviver, para você viver. Acho que, assim, existe aquela que é, será que eu estou economizando demais e não estou vivendo? Eu acho que isso é uma questão muito boa para se falar, principalmente quando você estiver discutindo com algum profissional financeiro. Eu mesmo trabalho com isso, né? Se você quiser saber um pouco mais também de outros materiais que podem te auxiliar, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas a ideia aqui é falar que existem formas onde que você pode planejar essas dívidas e também, talvez, as dívidas desnecessárias estão tudo bem também. Porque, às vezes, você precisa de comprar uma roupa para tranquilizar. Mas você não precisa comprar toda a loja. Ou, às vezes, você quer comprar um carro. Mas você vê que esse carro está muito grande no seu orçamento, a dívida está muito alta. Vamos ver se algum menor não te atende, com preço mais barato. Talvez o mesmo carro, mas um ano diferente, né? Ó, o sonho é você ter um Honda Civic. Mas você não precisa comprar um Honda Civic 2024 de primeira. Você pode ir lá em 2019, em 2020. E, claramente, vai ter um desconto em você ir melhorando. A questão é, os gastos desnecessários são ruins? Necessariamente, não. Porque, às vezes, você tem que gastar com besteira mesmo e está tudo bem. Eu acho que se você ver esse vídeo justamente para ele falar para não gastar nada com besteira, não é isso. Eu acho que, assim, tudo é questão de consciência. Está tudo bem você gastar com besteira, desde que esse gasto esteja planejado. Ah, não vou gastar nunca com festa. Poxa, às vezes, você precisa de uma festa. Vai uma festa e relaxa. Está tudo bem. Mas, claramente, você não vai ficar descendo combo de gin, entendeu? Não precisa. Ah, você precisa trazer 10 combos de gin. Um combo de gin talvez seja necessário para você se divertir no dia. Você está entendendo? Eu acho que a questão é, quando eu falo sobre dívidas desnecessárias, todo mundo vai falar Ah, você não pode mais comprar roupa. Ah, você não pode mais viver. Não. Faça com consciência. Está tudo bem. Desde que você tenha planejado como que você pode ir. Às vezes, você tira... Eu já fiz isso com alguns clientes. Justamente, assim, separa um montante que eu gasto desnecessário mesmo. Tipo, assim, R$200, R$300 que você vai gastar com qualquer coisa aleatória que você quiser. Ah, eu quero entrar na Shopee e ficar comprando coisas. Beleza. Até R$300, compra o quanto você quiser. E se divirta. E aí, essa pessoa era engraçada que eu fazia isso. E aí, essa pessoa ia lá com R$300 no mês. E a parte legal era a atitude de comprar. E aí, o que a pessoa fazia? Ficava comprando várias coisinhas pequenininhas na Shopee. Então, tipo assim, R$2, R$3, R$10, R$15, R$10, R$7. E aí, a pessoa fazia isso todo dia. No final dos contos, gastava os R$300. Mas é porque a parte legal era a atitude de comprar. Mas, desde que isso esteja dentro de um planejamento, esse desnecessário é possível. Mas, você pode evitar isso pensando o porquê você compra cada um desses produtos. Mas, a ideia aqui é justamente tentar trazer uma luz para você que pode ser desnecessário quando necessário. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha. Clica no botão aqui para se inscrever. E comenta aí quais gastos desnecessários você costuma fazer com frequência e qual é a sua estratégia para lidar com eles. Tá bom? Muito obrigado. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.